Estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai falar de Natal com muito amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida e com o Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para você concorrer a super prêmios. E mais, toda semana a Melhor Foto vai ganhar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar uma TV LED 32 polegadas, em segundo lugar um jogo de jantar e para o terceiro lugar um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, já agora, sexta-feira, viu? Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o mês de dezembro, todos no dia 23. E todas as semanas você ainda tem uma cesta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 44 minutos, você que está ligado conosco aqui no programa da comunidade. 11h45, acabou de virar o relógio aí, um ótimo dia para você. Continue ligadinho com a gente, viu? Porque a gente prepara um programa todo caprichado, para você que está aí do outro lado, com muita notícia, com muita premiação. Que é justamente para você ficar conosco, assistir o programa, que é feito com muito carinho para você e ainda ganhar prêmios. Olha só, minha gente, infelizmente não é só de prêmio, não é só de alegria, não é só de sorrisos que o programa da comunidade é feito. Infelizmente, a gente também tem que trazer notícias ruins. E a gente vai trazer uma notícia que deixou todo mundo aqui chocado, deixou aqui todo mundo muito estarecido. Uma adolescente de 14 anos de idade matou a facadas o próprio avô. O crime aconteceu no bairro da Raiz, zona sul de Manaus. E o motivo, o motivo que levou essa adolescente a matar o avô foi o uso de drogas. Ela pediu dinheiro dele para poder comprar drogas e, óbvio, qual é o pai, qual é o avô, qual é o familiar que vai entregar dinheiro para que aquele seu filho, aquele seu neto, aquele seu parente use drogas. Nenhum. E o avô também não entregou. E, infelizmente, esse foi o motivo da morte dele. Vamos acompanhar o destaque de polícia aqui na tela. No velório, tristeza e revolta. Familiares do aposentado Mário Barão, de 85 anos de idade, afirmam que a neta dele, de 14 anos, matou o avô a facadas, depois de ser flagranteada pela vítima pegando o dinheiro que ele havia recebido. No dia do crime, seu Mário teria recebido o dinheiro da aposentadoria. Os familiares afirmam que a neta, acusada pelo crime, teria pedido uma ajuda ao avô, que se negou a dar uma quantia em dinheiro por ela ser usuária de drogas. A adolescente teria contado três versões sobre o crime à polícia, mas a família acredita em latrocínio. Em uma das versões, a adolescente disse à polícia que o avô a molestava. A família nega. Tudo aconteceu no quarto do aposentado, que morava no residencial Prosami, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Ela deu quatro facadas nele e trancou ele no quarto. Ele jogou a chave por baixo e saiu, como se não tivesse acontecido nada. No local do crime, ainda havia marcas de sangue no colchão, no sapato da vítima e em alguns móveis. Logo depois de ter matado o avô, a neta ainda chegou a se esconder na casa de uma vizinha. Mas os moradores logo chamaram a polícia e ela foi detida. Familiares agora pedem justiça. Justiça porque ela não pode ficar impune. Eu não quero que ela fique impune e não quero que ela volte para cá, para a cara dele. A população tentou lixar a adolescente, mas a polícia impediu e investiga o caso. Seu Mário deixou seis filhos e dez netos. É sempre assim, né? Eu me lembro daquele caso lá em que a menina também matou o próprio pai, amarrou o pai, matou o pai. Estava lá desesperada e estava esquartejando o pai. E na hora que a polícia descobriu, estava a outra irmã desolada porque o pai estava morto. Os policiais, que são muito sagazes, descobriram na hora que tinha alguma coisa errada com o comportamento daquela menina, que não morava com ele. E a polícia descobriu depois que ela tinha uma namorada. Chorou, fez a maior onda, como o diretor está aqui muito bem me lembrando aqui no ouvido. E depois a polícia descobriu que ela tinha uma namorada e que ela queria a casa do pai. Desculpe para mim, por favor, diretor, qual foi o bairro e vê se consegue puxar aí no nosso sistema quando foi que isso aconteceu. Mas no momento em que ela foi descoberta, essa outra menina aí, uma menina já de 18 anos, ela disse que era molestada pelo pai. Quando a gente deu a notícia aqui, o diretor vai puxar aqui as informações para poder fazer um relembro do caso para você que está aí do outro lado. Eu vi a outra filha muito desolada e a gente, na hora, a gente mesmo desconfiou. Quando o pai molesta uma filha, ele molesta todas. E se tinha uma desesperada porque o pai estava morto, é porque essa uma sabia que o pai não tinha nada de molestador, coisa nenhuma. A menina que matou o pai inventou igualmente a história para tentar justificar o crime bárbaro que ela tinha cometido. Igual que nem essa história aqui. Mais uma vez, a gente traz ela tentando justificar a barbaridade que ela cometeu, a barbaridade que ela fez com o avô e disse que era molestada pelo avô. Uma história que ninguém caiu porque toda a família já sabia que ela era usuária de entorpecentes. Nós não podemos dizer o nome por se tratar de uma menor, nós não podemos dar maiores detalhes e nem mostrar o rosto por se tratar de uma menor. Mas, infelizmente, às vezes a família quer dar guarida, quer dar guarida, quer dar apoio, quer tentar ajudar de alguma forma o usuário de droga de dentro de casa para que esse usuário saia dessa vida nojenta, dessa vida estragada, dessa vida péssima que é usar entorpecentes, mas acaba morto. Infelizmente, infelizmente, foi isso que a gente viu. Onde, em que momento que alguém vai entregar dinheiro ou emprestar dinheiro, primeiro, para uma menina de 14 anos e segundo, para uma pessoa que é sabido, que todos sabem, que usa droga. Quem vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? É claro que esse homem não ia fazer isso. O diretor agora me lembra, foi a Kimberly, lá do Nova Cidade, que foi em 9 de junho, agora de 2016, 2015, 2016, 9 de junho de 2015, foi ano passado, exatamente. Kimberly, lá do Nova Cidade, ela não morava com o pai, ela morava com tios, morava com familiares, foi morar com o pai e em menos de uma semana ela acabou amarrando o pai e também matou o pai esfaqueado. Quando os policiais chegaram e a equipe do delegado Ivo Martins, ela chegou, ela tinha uma mala, eles apreenderam uma mala, onde ela ia colocar o pai esquartejado dentro da mala, para tentar dar fim no pai. Parece que ela não conseguiu, não, ela chegou a enterrar a mala, não foi isso que aconteceu? Não, 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 não conseguiu. Ela estava cavando o buraco para tentar enterrar o pai, mas aí a polícia chegou, a irmã chegou, fizeram uma confusão, a polícia chegou e acabou descobrindo o pai morto. Conversaram com ela, ela ainda chorou lá na hora, né, junto com todo mundo, junto com os familiares. O doutor Ivo estava lá, que eu me lembro perfeitamente que estava chovendo nesse dia, e o doutor Ivo estava lá, correndo de um lado para o outro, com a equipe dele de investigadores, para poder trazer um deslinche rápido à questão, como é de praxe da equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestros. E ele viu a Kimberley, porque infelizmente, quando tem homicídios dessa natureza, os primeiros suspeitos são os familiares. Viu uma irmã jogada na sarjeta desesperada, a Kimberley lá abraçando e tal, e ele chamou a Kimberley e falou, Vem cá, é você. O que você está fazendo aqui? O que é? Deu um apertão na Kimberley e ela confessou que tinha matado o pai e tinha esquartejado o pai. Num primeiro momento, ia esquartejar porque ele ainda foi pego amarrado. Num primeiro momento, a Kimberley disse que ele estava molestando ela, que ela era molestada pelo próprio pai. Num primeiro momento, a Kimberley disse isso. As investigações se desenrolaram e o delegado Ivo Martins descobriu que tinha uma outra pessoa envolvida no caso, que era a namorada da Kimberley. E o que a Kimberley queria? O que a Kimberley queria? Queria matar o pai para poder... Queria matar o pai para poder ficar com a casa, para ela e a namorada morarem na casa. Me lembrou esse caso porque essas imagens que você está acompanhando agora são imagens da adolescente de 14 anos que matou o avô e num primeiro momento disse que era explorada sexualmente, era abusada pelo avô. Mentira! Conversa fiada para a boi dormir. Conversa de quem sabe que fez uma besteira enorme e que agora precisa justificar o erro cometido. Conversa fiada. Igual a história da Kimberley. E a Kimberley não é menor de idade. Infelizmente a gente acompanha aí que tem casos que são julgados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E isso eu já me posicionei aqui, eu já disse que tem criança e tem criança. Tem criança que realmente não entende o que está fazendo, que tem ainda algum resquício de inocência. E tem criança que pela natureza e pela criação, convivendo todos os dias ali com pessoas do mal, com pessoas que não me deram educação ou até mesmo criminosos, não sabem exatamente o que estão fazendo. Então a gente precisa lidar com cada caso. Cada caso é um caso. Quero lembrar que lá nos Estados Unidos, as crianças, elas são submetidas a todo um grupo técnico, um grupo de apoio para tentar identificar se ela tinha consciência. Se a criança tem consciência do que está fazendo, ela é julgada como um adulto. Ela não é julgada como uma criança. Aí eu sei que tem muita gente do Estatuto da Criança e do Adolescente que vai ficar aí muito aborrecido com o que eu estou dizendo, mas eu não posso aceitar que uma menina de 14, 15 anos, com toda a tecnologia ao seu dispor, com todas as informações ao seu alcance, não podem, não possam entender a gravidade do ato que cometem. vai responder por um ato infracional chamado de homicídio, que ele estima no caso do menor ou menor comete um ato infracional equiparado ao homicídio e vai ficar aí recebendo medidas socioeducativas. Infelizmente. Vamos lá, minha gente. São 11 horas e 55 minutos. A gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade e traz agora destaque lá de parentes. Tadeu de Souza vai trazer informações sobre a família de um jovem desaparecido em agosto e diz que encontrou a camisa em que ele usava no dia do seu desaparecimento. E mais, também acharam um crânio sábado de manhã. Depois de eles acharem esse crânio no sábado de manhã, eles acharam essa camisa e aí eles estão provavelmente querendo associar a camisa e aquele crânio, a pessoa desapareceu. 11h58, destaque de polícia que vem lá da ilha com Tadeu de Souza, direto para a tela do programa. Tadeu. Olá Manaus, alô amigos do programa da comunidade. Olha, é assim. Neste final de semana aqui em Parintins, depois de terem encontrado, de dois jovens que estavam pescantando, encontrado esse crânio, neste final de semana encontraram uma camisa que, segundo a dona Rivânia, é deste jovem que está desaparecido desde o dia 15 de agosto. A reportagem está na tela do agora. Depois de um crânio encontrado na manhã de sexta-feira no lago do Bacurani, proximidade da orla do bairro da União, zona sul da cidade, populares e familiares do jovem desaparecido em agosto, José Carlos Tavares, voltaram ao local apontado pelos jovens que encontraram o crânio e conseguiram, depois de uma tarde de trabalho, com chamados arrastões, encontrar esta camisa, que, segundo a sua mãe, era a camisa que José Carlos usava no dia que desapareceu. Dona Rivânia diz que coração de mãe não se engana. Policiais civis foram chamados e levaram a camisa para a terceira DIP em Parintins. O delegado, Bruno Fraga, falou sobre as providências que serão tomadas em relação ao crânio e a camisa encontradas. Nós vamos colher material genético de familiares das pessoas que estavam desaparecidas aqui no município de Parintins e encaminhar para o Instituto de Criminalística para que seja feita a perícia e, se houver a comparação, a gente conseguir chegar aí na identidade da pessoa. Olha, tanto a camisa quanto o crânio que foram encontrados, eles já foram enviados para a perícia, para o Instituto Médico Legal, aí na capital do estado, e o Lauzon, segundo o delegado, provavelmente, no próximo, daqui a um mês, um mês e quinze, ou dois meses, já estará aqui para saber se realmente o crânio e a camisa pertenciam ao jovem que está desaparecido. No estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Agora é muito complicado. Obrigada, Tadeu de Souza. É complicado porque o delegado diz que vai colher material genético. Será que nesse crânio... Tem cabelo ainda nesse crânio, diretor? Não sei se tem cabelo. Eu acho difícil. Não tem mais material genético para você identificar. Mas, de repente, você... Não, não vem do osso. Vem do couro cabeludo. Mas a carne dissolve e o cabelo fica ali. Fica na proximidade ali do crânio. Então, eu tenho a impressão que ele não vai ter material genético para bater com os familiares. Ele vai ter que ver pela arcada. A gente viu ali que nem dente tem mais, diretor. Não sei. Faz muito tempo, né? Esse crânio deve estar aí há muito tempo. Mas, enfim, a gente vai ver aí o que o delegado vai fazer e a equipe dele de investigação para poder identificar esse crânio. Porque é bem complicado. O diretor está aqui no meu ouvido dizendo que eu estou vendo muito Law & Order, CSI, Indiana Jones. Essa você puxou do fundo do baú. Indiana Jones e o templo da... Indiana Jones em busca da arca perdida. E também o templo da perdição. Minha Nossa Senhora. Essa ele tirou do fundo do baú, viu? Vamos lá. São 11 horas e 59 minutos. Não acaba por aí, não. A gente continua trazendo informações do interior, fazendo nossa ronda policial do interior. E a gente vai trazer destaque agora para você que está aí do outro lado. Jackson, salva a terra. Traz informações lá de Presidente Figueiredo, onde um motoqueiro foi assassinado com cinco tiros a queima-roupa. O que esse motoqueiro fez? É destaque de polícia na tela do programa com Jackson, salva a terra. Agora, Jackson. No local ainda há marcas de sangue. Na madrugada desta segunda-feira, Ednilson Nunes Pinto, de 35 anos, foi alvejado a tiro após apartar uma briga neste bar. O irmão da vítima esteve no local do crime onde tudo aconteceu. Ele conta que acordou com uma vizinha dando a notícia de seu irmão. Eu soube porque tem uma vizinha lá perto de casa e foram lá bater na porta de casa lá. Eu levantei desesperado. Aí eu corri para cá. Quando eu cheguei aqui, meu irmão estava estirado aí. Aí eu não pude fazer outra coisa. Foi só... Eu peguei até a chave da moto dele, foi lá no hospital, passei na delegacia, foi para o hospital, para a ambulância vir, que já tinha ligado, não sei quantas vezes com a ambulância, e a ambulância não tinha vindo. Ednilson levou cinco tiros, um na cabeça e quatro no corpo. Ele ainda foi levado até o hospital municipal com vida e transferido para Manaus. Testemunhas disseram que Ednilson estava bebendo quando a confusão começou. Ele havia levado um tapa do autor, ainda não identificado, e foi em casa se armar. Ao voltar no bar, foi recebido com tiros. A classe de mototaxista pede que o caso seja resolvido. A gente está de luta aí, cara, a gente perdeu um amigo aí, né, amigo de classe, amigo de praça aí, pai de família também, né. Acho que a gente merece pelo menos justiça, né, que as autoridades corram atrás, né, desse cara que fez esse ato aí, a gente não sabe como foi, né, mas a gente quer justiça, né, cara, porque é um pai de família, trabalhador que nem a gente, né, cara. O corpo de Ednilson será trazido para presidente Figueiredo, onde será velado. Ele deixa seis filhos pequenos. Eu encerrei aqui chamando a reportagem dizendo o que foi que o motoqueiro fez. O motoqueiro estava com sangue fervendo e não soube se acalmar. Foi isso que ele fez, infelizmente. A gente traz esse destaque de polícia com muita tristeza, porque o que é bebida, sangue quente, gente nervosa e arma? Vejam vocês O que é que as primeiras testemunhas do caso já trazem para a gente? Ele foi em casa se armar e voltou para o bar. O outro que deu o tapa já estava armado e não foi pego de surpresa. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aí acompanhando o programa da comunidade. Se ele tivesse ficado em casa, como o diretor agora disse aqui no meu ouvido, ele não estava morto uma hora dessa. Bebida. Eu vou dizer uma... Me perdoa quem bebe. Claro que quem bebe com controle, dentro de casa, com a família, mas bebida não traz nada de bom. Eu sinto muito. Quem fica em bar bebendo não junta dinheiro, não paga a conta, falta trabalho, perde emprego, perde mulher, perde filho, perde tudo. Quem fica bêbado numa esquina perde tudo. porque a bebida não traz nada de bom. Infelizmente. E aí, eu não estou dizendo, é óbvio que eu não estou dizendo que o pessoal não pode beber. Eu acho que se você tem dinheiro demais e não é uma bebida que vai acabar com o teu dinheiro do mês, beba. se você sabe se controlar, ganhou o salário aí, pagou as contas, sobrou um pouquinho para você se divertir, quer beber? Beba. Mas não chega bêbado dentro de casa, acabando com a paz na casa? Não vai arrumar confusão no bar achando que é o corajoso? Porque quem bebe fica valente. Quem bebe se acha imortal. Quem bebe é o super-herói. Quem bebe voa. O diretor diz que quer voar quando bebe. Ainda bem que ele mora no térreo. Ele sai da janela e já cai no chão mesmo. Não acontece nada. É a Liga da Justiça. É mais ou menos isso. Quem bebe fica corajoso, acha que é imortal, pensa que é super-herói e aí, olha o que acontece. Não é. Não é a prova de bala. Não é super-herói. Fica com uma coragem boba. E olha aí. Ficou com uma coragem que tirou a vida dele. Porque o outro que também estava bêbado foi mais esperto e quando ele ia chegando com a arma levou o balaço na cara antes. Infelizmente. Morreu. Muita tristeza para a família, nosso pesar e nossa compreensão para a família. Mas essa é a informação que traz aqui o Jackson Salvaterra. Claro que a polícia está investigando, mas segundo as pessoas no primeiro momento, olha a quantidade de bebida. Volta para mim, tenta puxar essa imagem aí, Cris. Nosso Cris Loureiro, nosso diretor de TV que está aí acompanhando também o programa. Põe a imagem, pega a imagem da bebida. Olha quanta garrafa vazia, minha gente. Uma, uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quinze. Tu contou, Carlinhos? Quinze bebidas, quinze garrafas e é tudo caninha daquelas que é puro álcool. É um bar, é, é um bar, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, está aqui o resultado de quem bebe. O que é, Carlinhos? É só isso que bebe mesmo, só a cachaça. E aí, olha aí, morreu, morreu, porque ao invés de chegar em casa, tomar um café preto, né, esfriar a cabeça, foi querer dar uma de valente, foi querer dar uma de bonzão e aí, infelizmente. Agora, os mototaxistas, eu entendo que se compadeçam, eu entendo que ficam tristes, mas isso não tem nada a ver com a profissão, né? Não tem nada a ver. Se ele tivesse sofrido um latrocínio, tivesse levado alguém na garupa e aí ele acabou morrendo, aí todo mundo se mobiliza, e aí, ah, coitado, nosso amigo, o cara estava exercendo a profissão, morreu. Não era esse o caso, não. Não era esse. Foi briga de bar. Briga de bar e acabou morrendo, mas segundo as informações preliminárias, né? Polícia segue a investigação e qualquer coisa, a gente te traz novas notícias, mas nessa primeira apuração aí foi essas, essas foram as primeiras impressões que foram levantadas, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para o intervalo agora, diretor? 12 horas e 5 minutos, vem aqui comigo, Rui. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o que é essa comida hoje? É de... Dá para a gente dar um get out no pessoal, não de hoje, diretor? Claro que não, né? 12 horas e 6 minutinhos, hoje nós temos um bolo pudim com oferecimento do bolo da vovó Tereza. Ai, que delícia! Bolo da vovó Tereza, demorou, viu? Mas é o trânsito, foi o trânsito, a chuva, sei lá, vamos culpar alguém, né? Está aqui o bolo da vovó Tereza que tem lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Fala com o seu Salustiano e a Dona Verônica com essa super imagem, imagem desse bolo pudim, hum, mais que especial, a gente vai para o intervalo e volta já já. Sai daí, não! Tereza